Beleza e sucesso é mais uma da Cis do Acordeon Diferente dos iguais, viu? Em nome da minha top é Vete, em nome de Saldini, Rui, Tio, Rony Guedes Bota na pegada do baqueiro, chão! Quebrada, caro, paredal Beleza, senhor! E eu pare de sofrer, pare de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero um pouco e chega de sofrência Agora vai ser barra todo dia, vou deixar de agonia, vamos ver quem agreda Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada beber e amar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada beber e amar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar Olha que eu pare de sofrer, pare de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou beber, me divertir, vou pro rolê, quero um pouco e chega de sofrência Agora vai ser barra todo dia, vou deixar de agonia, vamos ver quem agreda Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada beber e amar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que deveria amar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar De nome da minha oito, oito, oito best Diferente das mal Chama na pegada do doido De nome do meu cabutado, meus caras E já representam a da Silva E já representam o SES Aí já vem montando a minha equipe diferente das iguais Pensou em pendrive? Pensou em master drive? Isso aqui é mais um Lula da Peventes Alô parceiro João Mendes Estourou, é o único que estourou pro Brasil É na pegada do Raqueiro Diferente Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, o dia é tarde Mas você existe se esconder Esconda essa mensagem Isso é maldade e quero ficar com você Olha quando lembrar da gesto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, o dia é tarde Olha, responda essa mensagem Isso é maldade e quero ficar com você Quando lembrar da gesto No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gesto No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raqueiro é quem te deixa louca Bora, João Nomes, é o Raquete, isso é Rita Diferente O culpado é o Angel Baniguetes, o homem do Rio de Ouro Alô, Natan Queiroz, balança e deixa aparecer Vamos, cara, Geraldo Estrela, meu irmão, vamos junto e me chorar Martins Cideas, o estourado dos paredões Ele é sucesso, você tá assim com a cordeira, viu? Pra tocar no paredão Chama Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece O que não me merece Mas o jogo enviou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou te roler, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou roler, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai ligar, vai ligar Eu vou te maltratar Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Oito não me merece Oito não me merece Foi mais um jogo E eu tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou roler, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou roler, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou roler, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai lá Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai lá Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez malgata Chegou a minha vez malgata Oi, você não sabe como é acordar e viver Com saudas alguém Vou simbiagar pra aguentar o desgosto De saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há algum pra cicatrizar por dentro essa ferida Se eu morrer de beber, se eu largar Meu cavalo, minha cela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo ou meu carro Pra tomar de gela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela Em nome da minha integral mix Alô, Pado Marquis Vai lá, sai com o raio, meu amor Alô, reino poeta Pois você não sabe como é acordar e viver Com saudades alguém Pois simbiagar pra aguentar o desgosto De saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há algum pra cicatrizar por dentro dessa ferida Se eu morrer de beber, se eu largar meu cavalo, minha cela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo ou meu carro Pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo ou meu carro Pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela A culpa é dela A culpa é dela A culpa é dela O paraíso das frutas Se o vaqueiro vai de velha Direto da minha Paraíso pro Brasil É pra tocar em paredão Martins Cineas O estourado dos paredões Eu acho que deu algo de errado Na minha vida Na minha vida de solteiro Depois que eu te larguei É que eu tô vendo Não era isso que eu tô vendo Não era isso que eu queria Que o dono do seu coração Que o dono do seu coração chegou Eu acho que deu algo de errado Na minha vida Vai Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que deu algo de errado Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí você volta com o seu braço Fala quem é seu verdadeiro amor Pensa em pendrive, pensam em master drive Bota pra tocar no paleta Mas hoje tem festa de gado O paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, o raqueiro bota no pegado Eu já organizei minha galera, hoje a noite é sem limite Já preparei, eu fiz reparrado o meu caminhão Traje de vagueiro, bota em cavalo selado Hoje nem a pau, eu pude o sol no meu colchão E a gata bebe, desce até o chão E vira o lito dançando um porrozinho Batei na bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só bresta assim Mas hoje tem festa de gado O paredão na roça e mulher pra dançar colado Mas hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, o raqueiro bota no pegado Mas hoje tem festa de gado Mas hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, o raqueiro bota no pegado Eu já organizei minha galera, hoje a noite é sem limite Já preparei, eu fiz reparrado o meu caminhão Traje de vagueiro, bota em cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E a gata bebe, desce até o chão E vira o lito dançando um porrozinho Batei na bota, sobe o poeirão Foi vaquejada boa, só bresta assim Mas hoje tem chão, festa de gado O paredão na roça e mulher pra dançar colado Mas hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, o raqueiro bota no pegado Mas hoje tem, festa de gado Batei na roça e mulher pra dançar colado Mas hoje tem, festa de gado Hoje tem boi no chão, o raqueiro bota no pegado Alô, parceria do raqueiro de Itaúeiras Os arentos e mais Alô, tal, São Gabriel O raqueiro vai diferente do Ceará Bota na pegada do boi Alô, parceria do raqueiro de Itaúeira Tratador, o raqueiro do SS Alô, brigado, meu vaqueiro vai diferente Como de ontem, viu? Essa é diferente, viu? Alô, meu parceiro Ricardo Te amei demais e você não deu valor Foi para o nosso amor Eu me doei, mas feirei meu coração Foi na contramão O amor só me machucou Só fez mal pra mim O amor só me machucou Mas eu não sou feliz sem ti E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Vou pra qualquer lugar do mundo Vou pra qualquer lugar do mundo Já me diz mais e você não deu valor Foi para o nosso amor Eu me doei, mas feirei meu coração Foi na contramão O amor só me machucou Pra mim, o amor só me machucou Mas eu não sou feliz sem ti E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Vou pra qualquer lugar do mundo Vou pra qualquer lugar do mundo Você tá assistindo a cordinha pra tocar no palindão, viu? Chama meu raqueiro Diferente do musical Em nome de vídeos musicais Em nome de extravídeos Agora eu era da fluar divulgações Alô, minha raqueira Maribodocó Siga no Instagram Arroba Martins C10 E aí, desse seu sucesso E eu tô usando o repertório Pra tocar no palindão Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos o beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de ter aceito Talvez a história da gente não tá bonita O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que ali adorou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu não zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu vou fazer Se ela rouba a cena Você podia ter caprichado Menos o beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de ter aceito Talvez a história da gente Não tá bonita O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu não zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É culpa da morena É culpa da morena Viu? Show! Em nome da minha central de adultos A morena Em nome da minha 888-BEC É diferente da igual Martins Cideans O estourado dos paredões E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Vem que eu queria, viu? É que seu perfil De querer uma noite Mas nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite Mas nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Bota na pegada do gordinho, vai Pra quem tá apaixonado Chama É, melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade É hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que se eu perdiu De querer uma noite Mais nada Mais nada Na combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite Mais nada Na combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o reggae, balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive? Eu tô pronto, chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu, fiz o meu sinal E pedi pra Deus para me proteger Abri em cima, meu cavalo, pedi um boi no morão E eu foquei a mente e o coração Abro a porteira, eu botei pra descer Bora correr, mas eu botei pegar Descendo e trabalhando como desloco Quando olhei pro lado, minha vida embaçou Quando reparei, era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi, eu caí de um cavalo Eita vida de gado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Mas que decepção Mas eu tô pronto Chego a disputa do profissional Eu olhei pro céu, fiz o meu sinal E pedi pra Deus para me proteger Abri em cima, meu cavalo, pedi um boi no morão E eu foquei a mente e o coração Abro a porteira, eu botei pra descer Bora correr, mas eu botei pegar Na série trabalhando como desloco Mas quando olhei pro lado, minha vida embaçou Quando reparei, era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi, eu caí de um cavalo Eita vida de gado Eita vida de gado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Eu não acreditei Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi, eu caí de um cavalo Eita vida de gado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Mas que decepção Os homens diferentes iguais Zé Tarsis do Acordeão Diret de Campo Sala do meu Ceará Eita canção Zé Tarsis do Acordeão Pra tocar no paredão, viu? Diferente dos iguais Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar E eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você E não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar E agora minha agonia é E agora minha agonia é Maior, em casa ou em qualquer lugar Esperar ela errar E agora minha agonia é Não há mais pra eu beber Eu tô gostando tanto de você, acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você, acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Olha que eu tô gostando tanto de você, acho que você não tem noção Tá brincadeirado, pega, pega e não se apega, que você ganhou meu coração Tô gostando tanto de você, acho que você não tem noção Tá brincadeirado, pega, pega e não se apega, que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela, é que o gordinho é diferente Alô Marcel, biuê e tal Alô Marcel, é pra quem tem noção Alô parceiro, Bruno Romão, homem da BSC, prêm de MES Chama na pegada do raqueiro Alô Salzinho, alô Salzinho É pra tocar no paredão Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava E eu fiz amor Depois disso fica Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Do amor da minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Pra tocar no paredão Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava Eu fiz amor E depois disse Fica Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Do amor da minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Do amor da minha vida Terem que esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Oh, 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 oh Final da minha tabela Você é da Cisna Cordeão Perente dos iguais Pernica por sangue, meu Ceará